Agora a gente vai tratar de um assunto, a gente vem acompanhando isso, um caso de suspeita de fura-fila da vacina contra a Covid aqui na região, rendeu o bloqueio de bens de uma secretária de saúde e de outras coordenadoras. A repórter Carol Carvalho vai nos atualizar com essas informações. Carol. A justiça bloqueou bens de seis pessoas na cidade de Uruçanga suspeitas de promover ou então de facilitar fura-fila durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. A investigação já acontece há alguns meses, desde que em maio vazou o áudio de uma reunião da Secretaria de Saúde que falava sobre questões de fura-fila, de que essas pessoas tinham conhecimento do que estava acontecendo e que muito provavelmente não tomariam nenhum tipo de decisão. Agora, a pedido do Ministério Público, foram bloqueados bens da Secretaria de Saúde, da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, da Coordenadora da Atenção Básica, de duas enfermeiras e ainda de uma técnica de enfermagem. O pedido foi da terceira promotoria de justiça da comarca de Uruçanga e a expectativa é que sejam bloqueados esses bens para que quando findar o processo, se elas forem multadas de maneira cível, que elas tenham recursos para poder fazer o pagamento. Os bens bloqueados podem serem até 20 vezes o valor da remuneração bruta da Secretaria de Saúde e uma quantidade menor das demais investigadas nesse processo. Isso já foi determinado em liminar pelo despacho que foi feito pelo juiz da comarca. Esses casos vieram à tona em maio deste ano, mas a suspeita é que eles já estariam acontecido desde março, ou seja, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Na ação, o Ministério Público também pede que o município tome as medidas cabíveis, seja na área administrativa ou na área legal, para evitar mais casos como esse de possível improbidade administrativa. Todas as seis investigadas e agora, então, que têm os bens bloqueados, elas têm até 15 dias para se manifestar, mas o processo continua correndo praticamente em segredo de justiça. Nós voltamos ao estúdio.